E aí galera, estamos aqui na InLive e vamos falar de mais um trabalho realizado. É um trabalho drum cover que o meu irmão Jonathan Souza fez e vai falar um pouco aqui pra vocês. Bom galera, é mais um trabalho meu aí, um drum cover. Espero que vocês gostem. Estamos aqui nos preparativos finais aqui do trabalho. E daqui a pouquinho tá saindo aí, espero que vocês gostem do trabalho. É isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho